Bom, vamos lá pessoal, nesse vídeo a gente vai ensinar como instalar os presets do Viaje Leve tanto no computador ou Mac, como no celular, iPhone ou Android. Pra quem não comprou os presets e tá assistindo esse vídeo direto pelo YouTube, a gente vai deixar o link aqui deles na descrição, porque esse vídeo aqui é o mesmo que a gente utiliza dentro das pessoas que compraram o preset, né? Ensinando como instalar. Primeiro de tudo, você vai acessar a sua área de membros, você vai receber um link com acesso, assim que você comprar os presets Viaje Leve e você vai cair nessa área aqui, área de membros. Aí é bom você sempre dar uma olhada em tudo, né? Boas-vindas, comece aqui, como funciona. Aí você vai vir aqui em presets para computador, nesse caso. Aqui no presets para computador, você vai ter todos os packs, que é o pack praia, pack natureza, pack deserto, pack cidade. E os bônus, né? Que vão abrir depois de sete dias. Que vai ser o de comida, o básico, o black e o pink. Aí, por exemplo, vou baixar aqui, ó, o pack de praia. Clico aqui no pack de praia, você clica nesse link aqui, aí a gente já vai abrir o Google Drive, onde estão os arquivos, né? Você seleciona todos, botão direito e download. Você faz isso com todos. Vai vir aqui, natureza, clica aqui também, vai abrir a natureza e download. E assim vai. Você salva todos numa pasta no seu computador, né? No HD, na hora de trabalho e passa para o próximo passo aqui do vídeo. Bom, vamos lá. Começando pelo computador. A gente está usando o Mac aqui, só que tanto faz, que o Lightroom é a versão paga, né? Tanto para o Mac quanto para o Windows. A gente vai começar mostrando aqui pelo Lightroom computador. Para importar uma foto, você precisa vir aqui, ó, arquivo, importar foto ou vídeo, ou você arrasta, abre uma pasta e arrasta direto para o ícone do Lightroom. Aí vai abrir a foto aqui, na biblioteca. Aí você vai vir em revelação. Revelação é a parte que você consegue editar a foto. Aqui no canto esquerdo tem o mais. Você clica aqui. Importar pré-definições. Você já vai ter salvado, né? Assim que você comprar os presets do Viaje Live, você vai salvar na hora de trabalho ou alguma pasta. Aí você vai aqui importar e vai procurar a pasta que está. Como os presets aqui já estão, eu já fiz o upload aqui dentro do Lightroom, então eu não vou refazer isso, mas basicamente vai vir isso. Cada pack tem alguns presets. Como é para o computador, é esse formato XMP. Aí você vai clicar em cima e importar. Assim que você importar, ele vai criar automaticamente essa lista aqui, Viaje Live Presets. Você vai ter que fazer isso um por um aqui. Você vai ter que vir aqui, importar, aí você vai selecionar todos, importar. Pronto. Aí você vai vir aqui de novo, clica aqui em cima, importar, vai vir voltar, natureza, selecionar todos e clica em importar. E assim vai, até importar todos os packs que vão ficar aqui, nessa ordem. Estou com uma foto aqui de exemplo para mostrar como funciona o preset. Eu vou usar o de praia aqui, que é o que a gente criou os presets em cima em fotos de praia, com sol e tudo mais. Tem seis presets de praia. Vamos lá. Tem esse, só passando o mouse em cima você consegue ver, né? Como fica. Esse, tem esse, tem esse. Esse aqui se encaixou perfeitamente já na foto. Deu uma boa clareada na foto, reviveu, porque era um dia meio dublado, né? Mas, se por acaso, o preset não, não bater perfeitamente na foto, você vai ter que dar uma mudada nas configurações dele. Isso a gente vai deixar em um vídeo separado, que vai entrar depois de sete dias, você vai ter acesso a ele. Tá? Que é uma mini aula de como mexer nos parâmetros aqui do Lightroom e deixar o preset de forma perfeita. Mudou bastante. Bom, vou pegar outro exemplo aqui. Peguei essa foto aqui, que a gente tirou durante uma viagem nossa pelo Egito. Pra essa foto aqui, o ideal seria usar o nosso preset de deserto, né? Que tem as cores mais alaranjadas com azul, mas ainda assim, você consegue testar os presets que tem na nossa lista aqui. Você pode testar outros de cidade, que é... na maior parte das vezes, você consegue uma... uma boa qualidade de foto. Mas vamos aqui começar pelo deserto. O deserto ele fica mais aquele formato Tio e Orange, né? Que é laranja com azul. O azul ele dá uma clareada, o laranja também. tem esse, tem esse, esse e esse. Esse aqui, ó. Esse fica bem legal já. Apertando o Y do teclado, ó, você consegue ver como fica também o meio a meio da foto, né? Sem edição e com edição. Já ficou praticamente perfeita a foto, né? Você tem que editar muita coisa, mas daria também pra reduzir um pouquinho aqui da exposição. Contraste já tá um pouco, já tá bom, eu acho. E é basicamente isso, né? Você vai fazer um pedaço de suas fotos e vai testando com todos os presets que a gente tem aqui na nossa lista. E pra salvar a imagem no seu computador, você pode clicar com o botão direito, aí você vem exportar e aqui exportar. Você vai vir aqui, você pode deixar uma pasta específica, se quiser você salvar alguma pasta específica no seu computador ou deixar na mesma pasta da foto original. Eu normalmente faço isso. Aí você confere se essa parte aqui tá o formato da imagem que eu tá peg. E exportar.